Abertura Está no ar o 5º Festival Internacional de Papagaios de Alcochete. A Beira Tejo, durante todo o fim de semana, não faltam papagaios ao vento, uma atividade pouco conhecida, mas que apaixona irremediavelmente aqueles que a experimentam. Este é sem dúvida o maior festival de papagaios em Portugal. Não há uma competição, ao contrário do que acontece até em muitos festivais por onde nós passamos, em que atribuem-se prémios ao melhor papagaio, ao mais bonito, ao voo acrobático mais bem conseguido. Aqui é uma mostra. Uma série de pessoas que têm o gosto de provar papagaios e moldurar o céu com cores bonitas. O prazer que se desfruta não se consegue explicar, mas só se consegue sentir, só quando se anda no buggy. É que se consegue compreender o prazer que é estar sozinho com os elementos e desfrutar de... Não há nada, é só nós e o vento e é um prazer, é inscritível. Eu faço isto praticamente há um ano. Não sei, é uma sensação de liberdade, não sou, pega no papagaio, liberta-se, corta aquele stress do dia-a-dia. Está em contacto com a natureza, que é muito importante. É uma coisa que as pessoas esquecem um bocado. A sensação é espantosa. Às vezes nem chega a haver palavras para descrever. É uma equipe de voo acrobático, fazem baleia acrobático. E já foram vice-campeões do mundo, foram três vezes campeões de França e são agora os treinadores das equipas francesas. Tem que trabalhar muito para saber exatamente o momento em que tem que girar, que todos os membros do equipo girem no mesmo momento, seguindo a ordem do líder. Vão passar por aqui cerca de 15 equipas, entre Espanha, França, Itália e Holanda. E também temos as equipas portuguesas, mostrando os seus papagaios e todas as suas, digamos, performances com o voo acrobático. E aí E aí E aí E aí E aí E aí